A palavra Kotlin tem sido falado cada vez mais cedo nas suas redes, YouTube e tudo mais, né? Só que uma coisa que talvez você não saiba é que o Kotlin tá ganhando tanta força ultimamente porque ele ganhou muito mérito ali de tudo que ele já trouxe de benefício para o desenvolvimento. E se você já pensou, pô, tô querendo trabalhar com Kotlin, será que eu estudo Kotlin? Eu vou estar explicando pra você nesse vídeo o quanto o Kotlin pode abrir um mar de possibilidades pra você e vou colocar um depende aí, obviamente, pra ver se vale a pena ou não pra você. Então, bora pro vídeo. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Rods, do GodanTV. Neste vídeo eu vou conversar com você um pouco sobre o Kotlin, né? Mostrar pra você as várias possibilidades que essa linguagem pode nos fornecer muito além ali do Kotlin multiplataforma, pra te ajudar a tomar alguma decisão ali se de repente vale a pena ou não você vir para a linguagem Kotlin pra começar a trabalhar ou estudar, enfim, e arranhar um pouquinho nela, tá? Mas antes disso, eu peço uma ajuda sua. Se você puder se inscrever no canal do KodanTV, deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Mas antes ali, né, de a gente trazer os benefícios ou exemplos que a gente pode usar o Kotlin, o que é o Kotlin, né? O Kotlin é uma linguagem orientada ao objeto, né? Ela fornece essa possibilidade de trabalhar com orientação a objeto e funcional, né? Ela tem uma interoperabilidade tanto para Java quanto para JavaScript e recentemente eu descobri que ela tem para Swift e C. O que significa isso na prática? Quando você trabalha com o projeto Kotlin, você pode trabalhar com o projeto Java junto. Quando você trabalha no projeto Java, você pode colocar classes Kotlin junto. E por aí vai. E não tem como eu não falar um pouquinho do Kotlin sem falar antes do Java, né? Porque o Java, eu trabalhei pelo menos com Java há uns muito tempo atrás, um bom tempo atrás, mais de 10 anos, quando eu era back-end, né? E o Java é uma ótima linguagem, uma linguagem tipada, como o Kotlin também é, o que significa essa tipagem em resumo prévio aí para você. Você precisa das suas variáveis e tudo que você trabalha saber quem é cada coisa. Então se você tem uma string, você precisa declarar, ou pelo menos o Kotlin faz essa mágica por baixo dos panos, você precisa declarar que é uma string, né? O objetivo do Kotlin nunca foi ser único. Ele sempre utilizou de várias fontes para estar criando uma linguagem mais moderna, como Java e C Sharp, entre outras ali, resultando uma linguagem muito mais simples de você trabalhar. Eu sei que eu já trabalhei com Java há mais de 10 anos atrás, quando eu era back-end, e é bem oneroso, é muita informação, é muito denso. E toda essa parte densa, o Kotlin consegue abstrair e transformar em uma linguagem muito mais moderna e divertida. Tanto que, nas pesquisas do Stack Overflow de 2019, ele saiu com uma pesquisa de 72% de alegria, né? De adesão ali, dos desenvolvedores, em 2020, caiu para 62%. Em 2021, ele também manteve em 61%. Eu não tenho pesquisa dos outros ali, só que, só para dar um comparativo, no caso do Java, ele se estagnou ali em menos de 50%. Isso é muito reflexo também, que explica também a pesquisa do JetBrains. Se você dá uma olhada, em 2017 a 2023, que é o gráfico, em 2017, era 2% o uso do Kotlin. E teve um impacto muito grande, que fez com que ele chegasse o que está hoje, que é os 15%, que é o quê? A Google ter oficializado o desenvolvimento Kotlin para a plataforma Android. Para quem já trabalhava com o Android um pouquinho antes ali, em 2015, 2016, a gente já arranhava o Kotlin torcendo, rezando para ser algo oficial, porque não tem como, eu já vou entrar na parte de comparações ali, mas não tem como, a sintaxe é muito mais fluida, muito mais tranquila ali. E a gente pode ver que o Java acabou mantendo uma estabilidade, ele acabou não crescendo tanto, e provavelmente o Kotlin acabou puxando um pouquinho ele ali, muito por isso, tá? Mas por que eu estou falando tanto Kotlin e Java no mesmo vídeo, né? Não tem como a gente não falar dos dois, porque essa foi a grande sacada do Kotlin. Ele utiliza muito do Java, e utiliza da JVM, que ele vai interpretar o seu código. Então, tanto o Kotlin ter o KotlinCopiler, quanto o Java ter o JavaCopiler, ambos eles funilam numa classe .class, e dessa .class é interpretada no JVM. Por isso, e é devido a isso, que um projeto Java pode ter classes Kotlins e vice-versa. Fora que a linguagem é muito simples, né? E você vai entender facilmente por que a gamada é tão rápida entre os desenvolvedores. Imagina no cenário, em 2017, você trabalhando num projeto 100% Java, e você precisa criar um objeto com alguns tipos de construtores, com getters, setters e hashcode icons. Dá um monte de linha. No Kotlin, se resume a seis linhas. Se você for trabalhar com uma ferramenta assíncrona, que no caso, vou dar um exemplo de RX, que é um pouquinho mais complicado, no Java, ele tem um monte de linha, até um monte de coisa ali que você não precisa estar vendo, e aumenta muito a complexidade por causa disso. Já no Kotlin, a mesma tecnologia, ela enxuga muito e fica muito mais simples. Fora que classes Kotlin, como de repositório, ficam cada vez mais simples, e de maneira muito fácil de ler verticalmente o seu código. E também, na parte do desenvolvimento Android, especificamente no Android, telas como MacTivity, ou utilizando o Jetpack Compose, que é de maneira declarativa, você pode criar suas telas, utilizando também o Kotlin, fica muito fácil de estar trabalhando em tudo isso. E ainda não acabou, tá? O Kotlin, ele tem algumas coisas bem pertinentes que eu posso estar comentando. A primeira delas, e a mais garantida ali, é o NuSafe. Se você não está acostumado a trabalhar com tecnologias que suportam o NuSafe, cara, você não sabe como você pode dormir tranquilo à noite, e você não está sabendo, viu? porque o NuSafe ajuda muito para estar dando mais segurança no seu projeto, né? E obrigando ao desenvolvedor a estar utilizando. Aquilo é nulo mesmo? Aquilo não é? E isso ajuda muito no desenvolvimento e na manutenção, e evita bugs em produção. Isso eu te garanto, tá? Mas caso alguém pergunte, pô, mas dá para fazer no pointer, no Kotlin? Dá. Sempre dá para fazer alguma mágica, então isso tu pode ficar tranquilo, tá? Fora que também tem outras coisas, que dá para falar um monte de coisa aqui, do Kotlin, mas eu vou falar só mais uma delas para não ficar muito extensa, eu vou falar duas, vai. Uma delas é o Extensions, que é a coisa mais roubada que você pode utilizar no Kotlin. Imagina você acessar classes que você não tem acesso e criar métodos seus para você estar utilizando, como no caso da String, que é uma classe final, mas você cria um extension para o seu proveito, para estar utilizando. E também tem uma forma de você trabalhar de maneira assíncrona, exclusiva do Kotlin, muito mais performátida, utilizando uma thread normal, que se chama Corotines. Não vou entrar muito no desenvolvimento, eu fiz até uma live de mentoria sobre Corotines aqui no KodonTV, então eu vou deixar aqui o link na descrição se você tiver curiosidade. Você deve estar pensando, né? Tá bom, Hotz, você me convenceu, mas onde eu consigo trabalhar com isso? Devido ao Kotlin ter essa flexibilidade de trabalhar com outras linguagens, você deve estar pensando que tem um monte de opção. Só que na prática, eu já vou falar que não é bem assim, pelo menos no cenário que eu vejo, você vai trabalhar com o desenvolvimento mobile focado no nativo do Android, se o Kotlin multiplataforma chegar ao potencial que ele tem, vai abrir também essa oportunidade, e também tem o back-end, que eu trouxe o Luiz Magrinho pra estar comentando pra você como que é desenvolver o Kotlin no back-end. Então, bora, Magrinho! Fala, galera do KodanoTV, beleza? Luiz Magrinho aqui mais uma vez, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de Kotlin no back-end. Já trabalhei com Kotlin aí durante alguns anos, hoje eu voltei mais pro Java, mas mesmo no período que eu atuei com Kotlin, foi bem bacana, já existia uma grande variedade de integrações de bibliotecas, então o Kotlin já tava bem preparado pra gente poder utilizar ele no back-end, junto com o Spring, que é uma das principais frameworks aí do mundo Java. Já passei algumas dificuldades também com ele, conforme a gente tenta não utilizar os frameworks mais famosos, que é o caso do Spring, então, por exemplo, se você tenta integrar ele com o próprio Cator, você vai escrever muita coisa na mão, então essa é uma das desvantagens, dependendo do framework que você escolhe, precisar um pouquinho mais de braço na hora de desenvolver. Porém, hoje ele vai te ajudar muito na questão das coroutines, que dá pra você usar também no back-end, e a sintaxe dele é muito mais enxuta do que o Java, né? Acho que como todo mundo já sabe aí, principalmente os programadores Android, mas é isso. Aí eu vou deixar aí com o Rodrigo pra falar um pouquinho mais do Kotlin no mundo do desenvolvimento mobile. Valeu! E, é claro, o assunto quente no momento não pode ficar de fora, né? Que é o Kotlin Multiplataforma. Ele tem como finalidade uma base única de código, funcionando para várias aplicações. Eu sempre divido em duas variantes. A variante de Kotlin Multiplataforma Library, no qual ele é responsável de ter a sua business logic, todas as suas regras e tudo ali. Ele vai ter um único código distribuindo para as suas aplicações, e o Compose Multiplataforma, que, além disso, ele também ajuda a criar telas numa única linguagem, tanto para Android, para iOS, para desktop, enfim, um monte de possibilidades. Só tome cuidado que tanto a parte de iOS quanto a de web ainda não está estável. Acredito que, até por causa disso, ele não ganhou um potencial tão grande. Só que isso não impediu de ninguém usar em produção, o que é possível utilizar, que é a parte estável, quando foi anunciado ano passado, em 2023, que o Kotlin Multiplataforma ia ser estável tanto para Android, quanto a parte Library, digamos assim. Como você pode ver aqui no gráfico, o Kotlin cresceu muito. E esse crescimento também tem empresas grandes no meio que estão utilizando, como o McDonald's e o Netflix. Que no Netflix, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo um pouquinho curto, mas dá uma olhada, vale a pena, um artigo da proposta deles utilizando no seu projeto, o KMP. E isso me inspirou estar utilizando no meu trabalho. Eu também fiz uma apresentação, no caso, até palestrei no DevFest, sobre a minha proposta, que acabei utilizando ali no trabalho, do Kotlin Multiplataforma. E se eu dar uma olhada lá, eu te garanto, você vai conseguir utilizar no seu projeto de maneira bem tranquila, tá? Isso pode fazer você acabar imaginando que graças ao Kotlin Multiplataforma, a linguagem Kotlin vem com tudo em 2024, que ela vai ter um potencial gigantesco e é uma promessa esse ano. Eu acredito que não, até porque eu acho que o grande boom que já teve do Kotlin foi quando ela foi oficializada pela Google para trabalhar no Android, também agora, também com o back-end. Eu acho que sempre vai agregar e óbvio que vai aumentar um pouco, só acredito que não vai ter um boom tão grande como foi na plataforma Android. Além disso, se o KMP está tendo bons olhos no mercado para ser utilizado, foi graças ao Kotlin que acabou construindo em todos esses anos algo bem sólido, muito fácil de estar desenvolvendo e otimizando muito ali, enxugando muito o código para estar desenvolvendo. Vou dar até um exemplo no caso do Flutter. Eu trabalho com Flutter, não tenho nada contra o Flutter, até gosto do Flutter, só que comparar a linguagem Dart com o Kotlin é um pouco frustrante. Então, isso faz com que o Kotlin tenha uma adesão muito maior, seja para desenvolvedores do Android, desenvolvedores do back-end ou até desenvolvedores de outras linguagens como o iOS, por exemplo, na parte do Swift. Todo esse ecossistema beneficia e tendencia que o Kotlin ganhe mais visibilidade. Depois de tudo isso, eu não estou falando que você tem que trabalhar com o Kotlin não, porque depende muito, ainda mais você que está começando na sua carreira e tome muito cuidado, tem um monte de fontes por aí, não só a minha, mas de um monte de pessoas com as suas experiências, são as jornadas delas e a minha jornada que eu estou te passando, como eu já fui back-end, eu fui para a mobile, sua jornada pode ser diferente, mas eu te trago com um benefício que provavelmente o Kotlin te ajude um pouquinho ali pela causa dessa versatilidade. Se não der certo ali o KMP, você pode ir para o Android, para o Android você pode ir para o back-end. Só tome um pouco de cuidado, de focar muito no KMP caso você já não tenha uma base, porque é algo muito novo e acho que é muito arriscado você fazer isso, mas fica a teu critério, tá? E para você que está pensando estudar um pouquinho o Kotlin, o KMP, porque já tem um pouco mais de experiência, acredito que seria uma boa, seja KMP ou Flutter, não importa, porque cada vez mais no desenvolvimento mobile vai ter que saber não só do nativo, mas algum adicional e o Kotlin, para quem trabalha tanto com Android quanto iOS, eu acho que é o mais friendly possível, então é uma dica aí que eu dou para vocês. Caso você está querendo sair do vídeo aqui depois de ter deixado o like, se inscrito no canal e compartilhado e começar a estudar um pouquinho, eu vou mostrar para você algumas formas gratuitas, se você tiver um pouco de paciência ali para estar estudando essa linguagem. Eu vou passar para vocês três dicas se você quer começar a estudar o Kotlin. A primeira delas é o livro Kotlin em Action, é um livro super simples de ler, ele é bem tranquilo, é bem fininho, ele explica muito bem todas as partes ali do Kotlin, é um livro que eu recomendo, ele tem de graça em alguns lugares, não sei se eu posso falar, mas tu procura a Git e esse cara aí tu vai achar de graça, tá? O outro ponto que você pode também ver que pouca gente sabe, dentro da documentação do Kotlin, se você for na página, for na parte de PDF, você consegue fazer o download desse PDF e dentro dele vai ter todo o conteúdo do Kotlin da própria documentação e tem um sumário que quando você clica no índice, por exemplo, de lista, ele já abre para você toda a documentação, tudo completinho com exemplo para você, é muito fácil e tem tudo ali. E se você quiser praticar um pouquinho mais, tem o Kotlin Play, sei lá qual que é o nome, esqueci, mas está na tela, simplesmente você coloca um código ali e dá o run e vai treinando e estudando com tudo isso, beleza? Bom, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje e obrigado, viu? Valeu! Interop... Ela tem... Ela tem interop...